Em Goiânia, o preço do combustível está quase o mesmo em cerca de 80% dos postos. O valor aumentou depois da greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias. A greve acabou, a distribuição normalizou, mas o preço... O preço está alto. É um absurdo, né? Acho que eles estão fazendo caracterização. O preço está girando em torno de 4,89 o litro da gasolina e 2,99 o do álcool. Os valores são cerca de 40 centavos a mais do que era vendido antes da greve. É incoerente o consumidor ter que arcar com os custos da incompetência do nosso governo. Eles aproveitaram da situação e aumentaram o preço e não quer abaixar mais. E quando encontra preço mais barato, como neste da cidade de Ardim, que está vendendo a 4,74 o litro da gasolina e 2,83 o do álcool, o posto fica mais movimentado. Esse posto, na nossa região aqui, está sendo o preço melhor. Está enchendo? Estou, estou completando. Por quê? O preço aqui está melhor? Está bem melhor, bem em conta. Preços mais em conta que a maioria podem ser encontrados em postos que estão nas rodovias da região metropolitana, como este, que a gasolina está sendo vendida a 4,59 o litro e o álcool a 2,79. Em nota, o Sindiposto disse que acredita que o preço da gasolina e do diesel já estão dentro do que se pode manter. Mas admitiu que o álcool poderia estar mais acessível por causa da época, que é da safra de cana-de-açúcar. O etanol está compensando mais. Aqui está 2,79. O centro de Goiânira está um pouco mais barato. Goiânira está mais barato? Um pouco mais barato. Ainda segundo o Sindiposto, a tendência é normalizar, mas até lá, o importante é que o consumidor pesquise antes de abastecer. Enquanto o preço baixo não chega para a maioria dos consumidores, sorte daqueles que têm na rota de casa para o trabalho um posto vendendo barato. Lá em Goiânia está mais caro, né? E aqui está mais barato, aqui para a Goiânira, né? E em Anápolis, o preço segue mais barato que em Goiânia. Em alguns postos, chega a encontrar gasolina a R$ 4,39 e álcool a R$ 2,69. E mesmo assim, o Anapolino está sentindo no bolso e não vê a hora de baixar um pouco mais. Gasolina, o álcool, está difícil de trabalhar também. A gente não é caminhoneiro, mas a gente também trabalha, tem carro pequeno. Gasolina aqui para nós e o álcool sai muito caro. Por quê? Porque Argentina e Paraguai, é vergonha. Lá é R$ 1,80 a R$ 2,00. E que nós pagamos o quê? R$ 4,80. Nós pagamos o álcool a R$ 3,00. Isso para nós é um absurdo.